A Associação Municipal de Catadores de Material Reciclável de Juízes de Fora está com problemas. Desde o início da pandemia, a coleta seletiva foi suspensa e 30 famílias que dependem diretamente do dinheiro desse trabalho estão com dificuldades. Em Rio Preto, a Polícia Civil prendeu o integrante do PCC. Eu conto tudo pra você a partir de 11h30. Alterose em Alerta, primeira edição. Oferecimento, Oficina da Mata. Elétrica, mecânica e ar-condicionado. Nacionais importados. Faça seu orçamento. Faça seu orçamento.